SMOKE WEED EVERY DAY WELL glof un video Tá, aqui tem um Zenbolt na moral Era eu, eu tava bocejando aqui Só eu que não percebi, mano Eu também não Eu tipo, eu nem reparei, mano Parecia um motor, aí eu Porra, por que que parecia um motor? Quando tava sem bala nas costas, ele puxou a Hawke e deu uma de segundo Ele vai aparecer aí, acho que quando tu tiver no plant, mas puxa Tá lá fundo, fundo Não, 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 planta aí Plant? Não, planta Fechado o leque de santa mesmo O leque de santa é um braço De bala, não gosto Isso! Caramba, tá aí, cagou! Fica muito Fica muito esse Pantom, velho Cagou essa piada Ganete da Julio atacando, mano Eu vou sair então agora, né? Ok There you go Fimado! 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 Fimado que eu tô fumando, tá sim, mano? Tô fumando aqui Fim doido sniper agora, velho Smoke liz everything Fua! Segura o chiclete, vem segurar o chiclete Pedi... Cara, viu? É que eu tô arrumando a bunda Entende as piadas, maluca Nossa! Agora eu entendi a piada eu nem sabia que eu sabia que eu pedi eu é um jornal, né cara? Sim, eu sei, cara. Ei galera, vou jogar aqui. Vocês estão jogando aqui aí que tá cheio? O hospital. Mas o hospital é uma bosta. Sei lá, mano. O hospital é uma bosta mesmo. Ah, pela mãe mesmo. Não, velho. O hospital é uma bosta. Mas o de novo é uma bosta mesmo. O cara tá nas costas dele e ele tá ali. Voltei seus nilbas. Meu Deus. Oi Jack, vamos safe, mano. Não, não, não. 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 Não, 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 não. A gente bem que podia ir um dia que a gente nunca mais foi. Ah. Ahahahangen, enjo citation Ahahahahahahahahahahahahahah Ahaaa Ah 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 How друзья? Baby, lights round, baby, lights round Like a record, baby, lights round, round, round Nossa Ah, morri, véi Eu vou ali no caixote de novo, mano Vou dar uns HS aqui no caixote Tem um cara aqui, ó Ah, morri, morri, morri Ah, morri, morri Ah, morri Ah, morri, morri Ah, morri A VUGETA DA TUA MAI!